O programa anuncia o Fato em Foco. Vocês lembram daquela ajuda que foi a iniciativa da Assembleia Legislativa para donos de estabelecimentos, comércios, segmentos, bares, restaurantes, enfim, que foram atingidos pela pandemia? A Assembleia entrou com 10 milhões, o governo do estado entrou com 45 milhões, tudo pelo Desenvolve MT. Eis que está tendo uma burocracia muito grande e a maioria dos pedidos de empréstimo, de ajudas, estão sendo reprovados. O presidente da Assembleia Legislativa confirmou isso e fala qual a saída aí, o que a Assembleia está fazendo para tentar resolver esse problema. Tem esse problema, inclusive o problema do Banco Central, porque é uma agência de crédito, ela tem que seguir algumas normas, mas nós já estamos achando alguns mecanismos, Assembleia junto com o governo, Funderval, algumas ações que a gente possa estar achando alternativas para que a gente possa facilitar. Porque não adianta ir o recurso da Assembleia, o recurso do estado para desenvolver esse dinheiro e ficar parado lá. Eu falei que o melhor vai ser, o quanto mais rápido gastar esse dinheiro, é a possibilidade de nós aportarmos novos recursos lá para que novamente seja apoiado, ajudado, o setor de comércio, os pequenos empresários, aquelas pessoas que precisam. Então, a Assembleia está bastante debruçada nesse assunto e eu acho que nós teremos, nos próximos dias, algo de concreto que possa resolver esse empecilho.